Bom dia a todos, estamos em mais uma aula de Seminários em Produção de Ejital 1. Hoje nós teremos quatro apresentações dos nossos alunos de doutorado e mestrado do programa e como temos adotado nas outras apresentações, os nossos apresentadores terão até 30 minutos, depois abriremos um momento de perguntas e discussão por até 10 minutos. Então hoje nós teremos inicialmente apresentar a aluna Tamires Jesus. Então passa a palavra a Tamires e que ela possa conduzir assim a sua apresentação. Bom dia a todos. Todo mundo conseguindo ver? Sim. Bom dia a todos, eu me chamo Tamires e vou apresentar para vocês um trabalho que tem como crédito da segunda unidade de Seminários 1, cujo docente é o professor Jader Wilson Pereira. Eu sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal, vou apresentar um artigo para vocês. Esse artigo ele é intitulado Concentração Eficiente Econômica de Cauim para a Proteção do Algodoeiro contra o Bicudo e tem como os autores Ana Lígia Auleriano de Lima e Silva e Carlos Alberto Domingues da Silva. Bom, o Algodoeiro é uma cultura muito importante e é originária na América Central. Essa cultura, ela, aqui no Brasil, a produção dela no período de 2018 a 2019 foi de 2,7 milhões, colocando ela atualmente em quarto lugar e em segundo lugar como o país que mais exporta. Tem como principal estado produtor o Mato Grosso, com produção de 1,8 milhões de toneladas. E a praga, o Bicudo do Algodoeiro é uma praga que é uma praga-chave dessa cultura. Por quê? Porque ela ocorre todos os anos nas regiões cotonicultoras e é necessário a implementação de um manejo, de a utilização de produtos químicos para seu controle. Essa praga, ela mede de 4 a 9 milímetros de comprimento e tem 7 milímetros de envergadura e apresenta um difícil controle devido aos vários métodos de sobrevivência adotada pela praga, como a sobrevivência em carimãs, que são estruturas, que são os botões florais mal abertos, mal formados, com as fibras enroladas, né? Também em restos de cultura e nos restos de cultura e também nos restos de cultura. A tecnologia do filme de partículas é muito empregada no controle dessa praga, por isso que tem como principal precursor o caolin, que é um mineral composto por silicato de alumínio. É uma técnica que está sendo muito utilizada no controle de diversas pragas, tem diversos trabalhos na literatura publicados sobre ela e ela apresenta as principais características de poder, de promover o confundimento do inseto com relação à espécie vegetal. Devido às suas características abrasivas, ela interfere diretamente nas funções, nos sentidos de tato e visão do inseto. Em vista disso, o objetivo desse trabalho foi justamente determinar qual a concentração de caolin seria mais eficiente e econômica para a proteção dos algodoeiros contra os prejuízos causados por essa praga. Esse estudo foi realizado na Estação Experimental da Embrapa, utilizando a cultivar BRS-286, que é uma cultivar de alta produtividade, é muito utilizada tanto na região de cerrado como semiárido, em um espaçamento de 0,90 por 0,20, com uma área total de 3.290 metros quadrados. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com cinco tratamentos, composto das concentrações de caolin e quatro repetições. Os tratamentos consistiram da pulverização sobre as plantas, com a suspensão de caolin nas concentrações de 20, 40, 60, 80 e 100 gramas por litro. Os parâmetros que foram determinados foram a porcentagem de botões florais, com orifícios de oviposição, os resíduos de caolin nas folhas e nas brácteas, a receita líquida do algodão e a média da produção. Essas avaliações foram feitas a cada sete dias em dez plantas por parcela, onde em cada planta foi observado no botão floral a presença ou ausência de orifícios de oviposição. A estimativa da quantidade de caolin depositada, ela foi definida através da coleta de uma folha e de um botão floral da região apical da planta em cinco plantas por parcela. Essas estruturas foram colocadas em sacos de papel, foram acondicionadas em caixas de isopor com gelo e conduzidas ao laboratório. Em seguida, essas estruturas foram lavadas com 100 ml de água deionizada e a água dessa lavagem foi armazenada em placa de petre e conduzida a um estufo para que ocupecesse a evaporação da água e pudesse se determinar o resíduo seco de caolin. Determinou-se também a área e o peso das estruturas, onde se calculou, utilizando a fórmula, a massa de caolin pela área total da superfície da folha. Para se estimar. As médias da porcentagem de botões florais danificados e da quantidade de caolin por milímetro quadrado nas folhas e nas brácteas, nos diferentes tratamentos foram submetidos a análise de variância, a 5% de probabilidade, com posterior análise de regressão. Para a determinação da produção e da receita líquida, foi utilizada a fórmula onde calculou-se o peso da pluma do algodão com caroço multiplicado pelo preço de algodão em pluma e em caroço, menos a quantidade de caolin consumida por hectare, vezes o preço do quilo do caolin. A análise de variância diferiu entre as 5 concentrações testadas para a porcentagem média de botões florais com liquidez de overposição, para a variável produção, resíduo de caolin nas folhas e nas brácteas. Bom, aqui como o gráfico pode mostrar, para os botões florais danificados, observou-se que, em função do aumento, com relação ao aumento da concentração de caolin, houve uma diminuição dos botões florais danificados, mostrando o efeito que o caolin teve no controle dessa praga. Variou de 13,6% a 30,8%. Com relação ao resíduo nas folhas, ao resíduo de caolin nas folhas por metro quadrado, nós observamos que, à medida que a concentração de caolin também aumentava, nós tínhamos um aumento também no resíduo, na deposição de resíduo nessa folha. E variou de 0,010 a 0,034 miligramas por milímetro quadrado. Com relação ao resíduo nas brácteas, nós podemos observar que, nós tivemos aqui um aumento até a concentração de 40, 80 teve uma estabilização, e posterior queda na concentração de 100 gramas por litro. Nós observamos que a deposição de resíduo de caolin na brata, ela foi menor do que na folha. Isso devido às diferenças estruturais, às diferenças morfológicas dessas estruturas. Também pode ter ocorrido devido à quantidade dessas estruturas na planta, e também a posição delas. Com relação à produção, nós observamos que, com o aumento da dose de caolin, também houve um aumento na produção por hectare, que variou de 348,1 a 717,8 quilogramas por hectare. Aqui nós podemos observar que, para a variável da receita líquida, nós tivemos nas concentrações de 60, 80 e 100 gramas por litro, as maiores receitas líquidas. Porém, nós podemos observar também que, a concentração de 60, ela teve uma maior eficiência do que a concentração de 80. O que pode se mostrar que, nem sempre a maior dose, ela é mais eficiente. Bem, as concentrações de caolin mais eficientes para a proteção do algodoeiro contra os prejuízos causados pelo Bicudo, foram as de 60, 80 e 100. Porém, para a economia monetária, foi apenas na concentração de 60, o que classifica ela como a mais recomendada. Obrigada. Eu não estou ouvindo o professor. Também não, está sem som. Alguém tem o contato? Eu não estou ouvindo o professor. Eu acho que é porque ele estava usando o microfone do outro usuário, e no outro usuário está fechado o microfone. Ele está com dois olhinhos. Está logado, pronto. Eu não estou ouvindo o microfone do outro usuário. Estão me ouvindo agora? Sim. Ah, ok. Tivemos aqui um problema. Eu estava usando a outra conta, pensei que dá um reverber. Bom, vamos então passar a nossa apresentação, o momento das perguntas. Quem tiver, pode abrir o microfone e fazer. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiro, eu queria parabenizar a Tamiris pela apresentação. Ela apresentou muito tranquila. Eu senti falta no gráfico de regressão das doses ótimas do Pauline. Eu queria saber se no artigo ele mostra essas doses ótimas, porque geralmente quando a gente tem uma equação de regressão, como a que você mostrou, a gente estima uma dose ótima. Não, não teve. Ele apenas colocou quais foram as doses mais eficientes, mas não colocou quais foram. Você fala assim, tipo uma dose referência? É porque com essa equação de regressão de segundo grau, a gente estima uma dose ótima e um valor estimado para cada equação. Geralmente, na estatística, né? Pode ser que ele não tenha feito isso. Não, no artigo, essa parte não destacou, não. Então, provavelmente, ele não deve ter feito. Foi. Ele utilizou, definiu as concentrações de Pauline e aí fez as avaliações e depois ele estipulou, no caso, as três concentrações de 80, de 60 e de 100, que foram as melhores com base na avaliação que ele fez, nos cálculos que ele fez. Naquele gráfico, né? Sim, deixa eu... Deixa eu colocar aqui de novo. Você fala com relação a que gráfico a... Ó, tem os botões florais danificados em relação à dose de Pauline, o resíduo nas folhas e nas gráficas também com relação às doses e o gráfico da produção. A produção do algodão em função das doses de Pauline, se a produção aumentou ou não. Também, libera seu vídeo aí, seu câmera, se possível. Então, Também, eu estava me reclinando aos três meses, mas pode ser que seja do próprio artigo que ele optou por não estimar essa dose ótima. Mas, geralmente, a gente estima uma dose ótima com base nessa equação de regressão do grado. Sim, estou entendendo. Então, pode ser que ele não tenha colocado e tenha utilizado o próprio gráfico como um parâmetro que está determinado o melhor resultado. Sim. É isso. Obrigada, Duda. Ok, mais alguém? Quer fazer algum inquérito com o momento? Quatro amigos. Ninguém mais? Então, tá bom. Então, nós agradecemos aí a participação. Obrigado, Tamires. E, imediatamente, passaremos a segunda apresentação, que seria da Elinaira Silva. Portanto, Elinaira, está contigo aí a palavra. Obrigado. Você pode desbloquear o seu microfone, não. Obrigado. Está aparecendo? Ok. Pode começar. Oi. Pronto. Pode fazer a sua apresentação. Coloque o modo tela cheia e pode iniciar. É porque aqui estava mudo. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Pode começar. Bom dia. Eu sou a Elinaira, faço parte do programa de pós-graduação em produção vegetal. E eu sou do doutorado, orientada pelo professor Ronan. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a biofortificação e a aplicação de técnicas moleculares. Então, o que é a biofortificação de alimentos? Os alimentos, os primeiros alimentos biofortificados, eles foram inicialmente desenvolvidos com o intuito de combater um problema mundial, que é a fome oculta. Isso devido à deficiência de micronutrientes específicos. Essa deficiência, por exemplo, ela é considerada um problema de saúde pública e pode acarretar no metabolismo problemas graves no sistema imunológico, no desenvolvimento cognitivo e da linguagem, na redução da disposição e da produtividade, afetando a mão de obra do trabalhador. E algumas dessas deficiências podem ocasionar anemias que podem levar até a morte do indivíduo. Então, o intuito do desenvolvimento da técnica era aumentar o teor de micronutrientes específicos, como, por exemplo, zinco e vitamina A, visando, focando principalmente na população mais carente, que é quem, consequentemente, sofre mais com esses déficits. Então, a origem dos trabalhos sobre biofortificação, ela foi dada no início da década de 90, por um economista do Instituto Internacional de Pesquisas em Políticas Alimentares, chamado Howard. E ele, lendo sobre as pesquisas daquela época que estavam relacionadas à fome, se perguntou, né, e se as plantas pudessem fazer parte desse trabalho por nós. Então, a partir dessa pergunta, desse questionamento que ele fez para ele mesmo, ele começou a propor a seleção de plantas visando não somente maior produção, mas também teores aumentados, elevados de minerais e vitaminas na parte comestível dos vegetais, né, e assim ele deu origem à biofortificação de alimentos, bem como deu origem também à Avest Plus, que é um progresso no mundo todo. Então, esses primeiros estudos, eles foram iniciados justamente devido à preocupação diante do cenário mundial daquela época já, que era desnutrição e crescimento populacional, né, então aproximadamente 868 milhões de pessoas não consumiam alimentos suficientes para suprir as necessidades calóricas. A biofortificação, então, ela pode ser desenvolvida por meio de práticas agronômicas, por melhoramento genético-coronal, ou por biotecnologia, né, com o uso de engenharia genética. No Brasil, então, as sementes, em 2012, as sementes biofortificadas, elas começaram a chegar a ser distribuídas para os agricultores e atualmente aproximadamente 2.500 famílias, elas já consumiram, né, essa semente. Então, a biofortificação está buscando melhorar a qualidade alimentar, não era buscar melhorar a qualidade alimentar de uma maneira sustentável e com baixo custo, já que o foco era as populações carentes. Então, de acordo com a rede de alimentação e nutrição do sistema único de saúde, no mundo, mais de 2 bilhões de indivíduos sofrem com as consequências dessas deficiências. Dentre os principais micronutrientes que causam essas doenças e que são o maior foco de estudo, é com relação à vitamina A, onde aproximadamente cerca de 190 milhões de crianças e bebês convivem com essa deficiência da vitamina. O déficit de ferro, onde estima-se que aproximadamente cerca de 293 milhões de bebês e crianças são portadoras de ademia causadas por esse déficit. O iodo, onde afeta aproximadamente 100 milhões de pessoas. E o zinco, né, onde atinge cerca de 17% da população mundial. Então, no Brasil, a técnica começou a ser desenvolvida em 2003, quando a Embrapa, ela consolidou uma rede de pesquisas. Essa rede foi chamada de rede bioforte, que também está vinculada à Harvest Plus. Então, desde 2005, foram desenvolvidas 11 cultivares com maiores teorias de ferro, zinco ou provitamina A. E cerca de 120 unidades demonstrativas foram implementadas, atingindo cerca de 18 mil produtores com atribuição do plantio e testes de cultivos até 2016. Dentre esses cultivos, principalmente a batata doce, mandioca ou milho, com maiores teorias de provitamina A. O feijão e o feijão calpí, com maiores teorias de ferro e zinco. Então, a biofortificação, como eu falei, ela tem como alvo os alimentos básicos, né, que já fazem parte da dieta alimentar. Então, no Brasil, tem sido desenvolvido estudos com esses principais cultivares, esquema de oca, milho e batata, visando aumentar o teor de beta-caroteno. O arroz, o trigo e o feijão, visando aumentar os teores de ferro e zinco. A biofortificação, ela também possui, no Brasil, né, ela possui outras metas, além de aumentar os teores de micronutrientes. Então, dentre essas metas, é como analisar o desempenho agronômico, produtividade, resistência a pragas e doenças. Promover o melhoramento participativo entre os alimentos. A retenção de nutrientes e a biodisponibilidade dos mesmos, né, promover. E verificar hábitos de consumo ambiental, como condições econômicas e estados nutricionais. Então, a biofortificação, como eu falei lá no início, ela pode ser feito, procedimento, né, pode ser feito de duas partes. Então, ela pode ser uma biofortificação agronômica, mas voltada para o melhoramento genético convencional. Ou ela pode ser uma biofortificação aplicada para o uso de técnicas da biotecnologia, né, ou seja, o uso da engenharia genética, por exemplo. Que é justamente a manipulação do DNA de determinada espécie. Então, a engenharia genética... Por que usar a engenharia genética, né? A engenharia genética, ela permite que com o melhor desempenho, elas sejam selecionadas em uma única geração, diferente do melhoramento genético convencional, por exemplo. Assim, os genes, eles poderão ser introduzidos diretamente. também permite que características profissionais, elas sejam direcionadas para órgãos específicos e também para que os produtos possam ser combinados na mesma planta. Então, a biofortificação, ela tem se mostrado, de acordo com os pesquisadores da área, tem se mostrado como um caminho promissor, né, para melhorar os teores de nutrientes e vitaminas. Sem, por exemplo, alterar o desempenho agronômico. Essa prática, ela prioriza o desenvolvimento de cultivares que combina níveis mais elevado, e quando tem vitaminas essenciais, e a modificação genética, ela é fundamentada na manipulação, distribuição deles, então, né, ou adições de cópias de genes do DNA, como é o caso do DNA recombinante. Então, o que seria genética? Então, o desenvolvimento de método de transformação, ele gera possibilidades de grandes avanços no melhoramento vegetal, porque ele oferece a oportunidade de introdução de genes de origem vegetal, animal, ou até mesmo de micro-organismo. A transformação genética, então, ela é controlada de genes para genomas de um organismo vivo por uma via não sexual, e pode ser, por exemplo, de duas formas, né, como a transformação mediada por agrobactéria, ou uma outra técnica, por exemplo, também, chamada biogalística. Então, as etapas da transformação são identificação do gene, isolamento e clonagem, introdução em células ou tecidos vegetais, seleção in vitro de células transformadas, após esse processo, a regeneração das plantas transgênicas, análise de moleculares, avaliação em casa de vegetação e em campo. O método, então, ele vai depender de espécies, da espécie, do tipo de esplante, da capacidade de regeneração de esplante e da disponibilidade desses materiais. Então, as primeiras etapas, né, identificação e... identificação do gene de interesse. Então, primeiro, esse gene vai ser identificado, pode ser, por exemplo, de outra espécie. Após esse gene ser verificado, ele vai ser isolado, ou seja, ele vai ter clivado com enzimas de restrição. Esse gene de interesse clivado, então, ele vai ser inserido num plasmídeo que vai ser inserido na bactéria para posterior clonagem e multiplicação. Como a gente pode ver aqui, né, então tem o vetor isolado, em contrapartida, o gene de interesse, em seguida, o DNA recombinante, ou seja, o gene de interesse inserido no DNA plasmidial. Em seguida, esse DNA, ele é inserido na bactéria, e ocorre a fase de clonagem e multiplicação dessas bactérias. Então, após esse processo, é feita a etapa de introdução em células ou tecidos vegetais, né. Então, tem retirados pedaços de tecidos da célula, ou da planta, e a gente já tem lá o plasmídeo, com o DNA recombinado, e ele vai ser inserido na agrobactéria, como a gente pode ver aqui. Após esse processo, então, a bactéria, ela vai entrar em contato com as plantas, para poder ocorrer a infecção dessa bactéria na planta, e, posteriormente, a passagem, né, a transferência desse DNA recombinado para o DNA da planta. Então, a etapa seguinte é de regeneração, então, a gente tem lá a fonte do explante, como a gente está vendo as etapas até agora, os explantes, aí tem o coctivo com bactérias desarmadas em meio líquido, o coctivo é meio sólido, o meio de indução de brotos com agentes de seleção, posteriormente, o meio de enraizamento, que é a regeneração em tubos de ensaio, e, posteriormente, as plantas transgênicas em casa de vegetação, a avaliação dessas plantas. A engenharia genética por biobalística, ela consiste na inserção, né, do gene de interesse envolto em micropartículas de ouro, como a gente pode ver aqui. Então, tem lá o gene ser inserido na planta, que já foi clonado, está no vetor tipo plasmídio também, e esse plasmídio, ele é envolto nessas micropartículas. Após esse processo, as partículas são atiradas contra as células ou tecidos vegetais, ou seja, ocorre um bombardeamento com base nesse equipamento que a gente está vendo na esquerda. Então, ocorre um bombardeamento das células em uma velocidade de acima de 1.500 km por hora, e as células bombardeadas ficam assim. Então, após esse processo, novas plantas são regeneradas somente a partir das células que receberam o gene. As plantas que não receberam o gene, elas não desenvolvem. Então, aqui a transformação com o bombardeamento de micropartículas, né, a etapa de regeneração. Então, a fonte do esplante, o esplante, o bombardeamento com micropartículas com DNA absorvido, o cultivo é meio sólido, os brotos por seleção, aqui a regeneração em tubos de ensaio, e posteriores análises em caso de vegetação. Então, os testes finais da transformação, por exemplo, são vistos em gel, né. Então, ocorre a análise dessas progenes para observar se aquele DNA recombinado ele está presente ou não no DNA dessas plantas que foram regeneradas. Com relação a esse emprego, né, da biotecnologia e da engenharia genética na agricultura e na produção de alimentos, isso representa uma das principais controvérsias a serem discutidas na atualidade quando a gente fala do agosto da agricultura. Existem todos esses benefícios que eu falei, né, mas com a implementação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, muitas dessas, muitas dessas questões elas foram levantadas. Então, durante anos, houve um grande incentivo à produção de alimentos biofortificados, mas com o desenvolvimento dessa política, essas dúvidas elas foram levantadas e é justamente em relação a âmbitos econômicos, políticos e científicos, quanto a até âmbitos éticos, né? Dentre essas questões, eu trouxe algumas delas e uma questão levantada é que eles apontam que um possível risco à agrobiodiversidade pode ser ocasionada e à contaminação de culturas puras pelo uso dessas sementes biofortificadas, né? Então, além disso, existem premissas de que os alimentos biofortificados, eles podem, o baixo teor desses alimentos biofortificados é causado pelo melhoramento vegetal que visa apenas o ganho sem considerar a qualidade nutricional dos itens alimentares. Além disso, outro questionamento é que isso está relacionado à situação socioeconômica, à ausência de água encanada de um sistema público de coleta de lixo e infecções, o que novamente caracterizaria a pobreza como fator central, então, isso que deveria ser o foco. Outra controvérsia é que a produção de alimentos biofortificados é centrada na utilização de agrotóxicos e fertilizantes, né? E isso é responsável por inúmeros danos ambientais dos agrotóxicos, além de promover a redução da biodiversidade alimentar, já que alguns pesquisadores alegam também que é uma mudança na dieta, ou seja, é como se a pessoa fosse ficar centrada só mais nesses alimentos e não tivesse contato com os outros tipos de alimentos na dieta, que também seria prejudicial, né? Então, outro questionamento é que os produtos em teste ou estudo eles foram inseridos no cardápio de escolas públicas brasileiras e difundidos em agricultores familiares, sem que essas pessoas soubessem que isso estava sendo feito, que eles estavam ingerindo esses alimentos. Além disso, também é levantada a questão que pode ser como, pode ocasionar uma tragédia ambiental, porque a agricultura depende de empresas transnacionais e grandes latifundiários, o que levaria a uma piora da situação, já que favoreceria a concentração mas basicamente é voltada para a questão política, né? Esse ponto, já que deveria ser voltado para a população mais carente e quando a gente fala só de grandes latifundiários e tal, a gente está voltando isso mais para a economia, ou seja, de todo jeito esses agricultores eles poderiam não ter como ter acesso a isso. Dentro os principais exemplos, né? Tem o D-Face que é esse arroz doado e ele é voltado para a biosíntese de beta-caroteno que é o precursor da vitamina A. Então, o estudo foi feito com a adição de 3 genes da biosíntese de beta-caroteno visando aumentar o TO de vitamina A e como resultado eles tiveram 37 gramas de carotenoides sendo desses 37, 31 que foram voltados. Então, nos Estados Unidos testando esse tipo de arroz na dieta e o estudo concluiu que o beta-caroteno derivado do arroz dourado é efetivamente convertido em vitamina A em humanos. Isso, eles também alegam que poderia fornecer 50% do valor recomendado de vitamina a partir de um montante muito modesto que seria um copo de arroz. Então, outro exemplo é o tomate também visando adicionar o conteúdo nutricional com o intuito de aumentar a concentração de vitamina A foi feito o estudo com base no gene bacteriano que ativa a enzima fitoene da saturase que ela converte fitoene em licopeno e interfere na produção dessa vitamina. Então, eles tiveram como resultado um conteúdo de beta-caroteno aumentado cerca de 3 vezes. O núcleo de biologia aplicada da Embrapa Milisorgo é desenvolver uma ação multidisciplinar que engloba a utilização conjunta de técnicas de melhoramento e biologia molecular com o objetivo de desenvolver novas linhas com qualidade nutricional novas linhagens com qualidade nutricional melhorada. Então, para alcançar o objetivo eles utilizaram genes endógenos que codificam proteínas raras de alta qualidade nutricional. Então, houve a regulação alterada por meio da engenharia genética com a adição de promotores de proteínas Oi? Aperta em cima do ocultar aí na apresentação por favor. Aí. Pronto, obrigado. De nada. Então, teve a regulação alterada por meio da engenharia genética com a adição de promotores de proteínas de reservas de alta atividade. de alta atividade. Então, existem essas proteínas que são chamadas de delta zeína que contém 23% do aminoácido essencial da metionina então é um aminoácido essencial para o desenvolvimento e em contrapartida existe outra proteína que é chamada gama zeína que contém promotores de maior atividade no endosperma do milho. O que eles fizeram então foi unir essas duas coisas. Então, tem o grão normal do milho a delta zeína com a região codante que codifica a metionina e a região promotora da gama zeína. Então, o resultado dessa junção foram grãos com elevados teores de metionina. Um outro exemplo também com milho para vitaminas aumentar a teoria de vitaminas e ele afirma que a deficiência de vitamina afeta até 50% da população mundial impactando desproporcionalmente os países em desenvolvimento onde as populações enfrentam dietas monótonas e ricas em cereais. Então, foram desenvolvidas plantas de milho estrangênicas de elite da África do Sul com a construção de vetor por biobalística. Então, teve a construção do vetor e posteriormente a transformação em seguida o processo de clonagem e as plântulas estrangênicas elas foram regeneradas. Após isso, elas foram caracterizadas por PCR usando três conjuntos de iniciadores para transgênico e depois elas foram avaliadas. Como resultados, eles obtiveram que os núcleos transgênicos eles continham 169 vezes a quantidade normal de beta-caroteno, seis vezes a quantidade normal de ascorbato e o dobro da quantidade normal de folato. Os níveis de vitaminas eles permaneceram estáveis pelo menos até a terceira geração homovidótica. Um outro exemplo é com o tomate para a biofortificação do folato. O folato é importante tanto na síntese quanto na reparação do DNA e a ausência dele causa anemia megaloblástica. Então, as plantas eles afirmam que as plantas são a principal fonte de folato nas dietas humanas, mas muitas frutas, tubérculos e sementes são pobres nessa vitamina e a deficiência de folato é um problema mundial. Então, as plantas elas sintetizam folato das porções de pteridina aminobisoato e glutamato mas sabe-se que a capacidade de síntese vai diminuir de acordo com o amadurecimento do tomate. Então, eles fizeram um estudo com genes baseados na cicloidrolase de mamíferos então ocorreu o processo de construção do vetor de transformação posteriormente a clonagem e as plântulas elas foram regeneradas e analisadas. Como principais resultados eles obtiveram um aumento de pteridina dos frutos em 3 a 140 vezes e o teor de folato dos frutos em uma média de 2 vezes. As frutas manipuladas com níveis intermediários de superprodução de pteridina atingiram os níveis mais altos de folato. Um outro estudo também com arroz é pela produção de 3 genes então o intuito é aumentar ainda mais a concentração de ferro nas sementes de arroz sem aumentar a sensibilidade à deficiência de ferro melhorando a absorção e o transporte de ferro por meio de um quelante de ferro férrico o ácido homogênico. Então foi feito a partir de 3 genes um gene de soja o gene de cevada um gene de ácido homogênico. Então foi feita a construção do vetor e a transformação por agrobactéria as plântulas elas foram regeneradas e é posteriormente analisada. Como resultados a concentração de ferro nas sementes aumentou 4 vezes em comparação com as linhas não transgênicas cultivadas em solo normal e calcário. e a introdução com o comitante da ferritina e do ácido homogênico aumentaram efetivamente o nível de ferro nas sementes. Um outro exemplo também com o arroz para a superexpressão constitutiva da família do genes revela estratégias de um único gene para a biofaltificação eficaz de ferro e zinco do endosperma do arroz. Então também foi feita a construção do vetor com a família de 3 genes esses fragmentos de PCR eles foram clonados separadamente para que esse padrão ele pudesse ser visualizado separadamente as sequências livres de erro elas foram então recombinadas em um vetor e foi feita a transformação por agrobactéria e pântulas transgênicas elas foram regeneradas e analisadas. Como principais resultados eles obtiveram que as concentrações de nicotiamina ferro e zinco aumentaram significativamente em todos os genes em relação aos controles representando um aumento de até 4 vezes na concentração de ferro houve também um aumento de 2 vezes na concentração de zinco e esses genes então eles mostraram como enorme potencial para a biofortificação tanto de ferro quanto de zinco no arroz. Então como conclusão a biofortificação com o enfoque na biotecnologia envolvendo estratégias moleculares de manipulação gênica pode ser considerada importante ferramenta no desenvolvimento de novas cultivares podendo receber e fornecer suporte para outras medidas conjuntas no entanto é de suma importância que haja controle e fiscalização já que a gente viu que algumas dúvidas que são levantadas de fato podem ser consideradas pertinentes aqui algumas das referências bibliográficas que eu utilizei obrigado ok então nós vamos passar a a nossa discussão vocês estão me ouvindo agora? sim sim ok porque eu mudei aqui para outro aparelho então vamos lá quem quiser fazer alguma pergunta a Elinara por favor faça uso da palavra Elinara enquanto o pessoal vai tomando coragem aí eu queria te fazer uma pergunta você tem você viu mais trabalhos sobre biofortificação em arroz na literatura ou você só encontrou isso aí? então eu vi a busca que eu fiz eu achei mais sobre arroz mesmo eu achei na verdade sobre outras culturas bastante tinha bastante sobre feijão por exemplo só que era voltada mais para a biofortificação agronômica aí como eu estava falando só da genética eu preferi focar mais nessa parte mas é porque a maioria dos estudos que eu vi realmente são com arroz mas existem outras culturas e por que o que você acha então por que que os pesquisadores se dedicam mais ao arroz e não por exemplo a lentilha ao feijão macarras por que que o arroz tem sido foco de mais pesquisas eu acho que é justamente porque como um dos pré-requisitos que a gente viu lá para esse uso da transformação depende muito também da espécie então acredito eu que eles estejam desenvolvendo algumas dessas culturas por exemplo os estudos não devem ter sido publicados ou se foram publicados eu que não não tive acesso mas eu acredito que depende muito também da da espécie e por que também o arroz pelo que eu li ele vem sendo desenvolvido tem bem uns mais de 15 anos né acredito eu acho que eu acho que por isso eu não sei muito bem será que não tem nada a ver com a quantidade de pessoas que consomem arroz no mundo todo é tem isso também porque nos ensaios clínicos eles falaram muito sobre isso só que aí a gente também teria que ter muito sobre feijão né por exemplo mas na sua opinião você acha que a maior parte do mundo consome mais arroz ou mais feijão acho que mais arroz colocar só a China Índia e aqueles países asiáticos já deu metade da população mundial um pouquinho mais né ele é muito consumido realmente isso então a importância um dos motivos óbvio né claro que se fosse uma cultura extremamente difícil para se ter a biofortificação se obter resultados positivos aí seria limitada mas com relação a importância econômica a quantidade de pessoas que consomem no mundo todo de fato se tem dado mais atenção que se você também levar em consideração que grande parte que consome arroz mora em regiões pobres não tem acesso a alimentos mais ricos em proteínas e outros nutrientes isso é importante né e alguns até tem a dieta extremamente pobre limitada a arroz e mais alguma coisa olha lá a biofortificação nesse caso para arroz é muito interessante acho que é um dos motivos tem muito estudo sobre isso beleza pronto próxima pergunta Linária Oi Alessandro bom dia bom dia parabéns pela apresentação Linária eu achei excelente você demonstrou um um domínio excelente da ferramenta do PowerPoint gostei das suas animações eu fiquei encantado com o tema que eu pouco conhecia e quando você estava falando sobre a biofortificação você colocou dois métodos de transferência de higiene que seria a biobalística que seria um bombardeamento de partículas né e a utilização de agrobactérias eu queria saber se alguma vantagem de um método em relação ao outro se há alguma limitação em relação a algum desses métodos desculpa é porque falhou então eu queria saber se há alguma vantagem de um desses métodos em relação ao outro ou se há alguma limitação na utilização deles na verdade há também uma limitação né porque por exemplo a transformação por agrobactéria a agrobactéria ela não consegue infectar qualquer tipo de espécie não são todas as espécies que ela infecta então ela é limitada nesse sentido por isso que alguns precisam de outros métodos de transformação a depender da espécie que você usa entendeu entendi obrigado de nada mais alguém bom hoje o pessoal está um pouquinho tímido esperamos que nas próximas apresentações nós tenhamos a participação maior dos nossos alunos obrigado Alinaira vamos então passar a próxima apresentação que será feita pela aluna Renata Nascimento Renata você pode assumir então o controle ok sim Renata se aparecer o ícone da apresentação você botar o cultar também como eu pedi para obrigado a ver o ícone a ver a ver a ver a ver a ver Ok, tudo certo, pode começar. Bom dia a todos. Vou dar sequência à apresentação dos seminários do programa de pós-graduação em tradição digital da Universidade Federal de Santa Cruz. Você tem os seminários 1 sobre a orientação do professor Jader Munson Pereira, eu sou Renata, e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre vírus transmitidos por ácaros. Bom, os ácaros são registrados desde cerca de 1550 a.C. em papiros egípcios, por exemplo. Homero também, assim como Aristóteles, em cerca de 1665 também descreveram ácaros. Inclusive Aristóteles descreveu ácaros parasitas de gafanotos. E por muito tempo os ácaros eram conhecidos popularmente como pequenos insetos ou piolhos. E a partir de 1758, que ele foi descrito no sistema NETRO de Linneu, como termo genérico de ácaros, logo depois também descreveu o ácaros ciro, que era o ácaro do grão. Mas o que são ácaros? Ácaros são artrópodes, geralmente eles são diminutos, medindo cerca de milímetros de anámen. Estão associados a aranhas, garrapatos e escorpiões. E a maioria apresenta hábitos de vida livre, ou seja, eles podem habitar o solo, água doce. Existem até alguns estudos que foram contar os ácaros até os oceanos. Entretanto, apesar da maioria ter hábitos de vida livre, muitas espécies podem parasitar, tanto animais como também plantas. E esses que parasitam, então, as plantas centinais das espécies fitrópodes, eles são responsáveis por se alimentar do conteúdo estudaplasmático dos células vegetais, através da perfuração do tecido vegetal, utilizando quelíceras em forma de estilete. Dentre essas espécies fitrópodes, eu trouxe para vocês quatro famílias que são as mais representativas em termos de causar danos na agricultura, que é a família Tetrakenidei, popularmente conhecida como Aterogiteia, Tarsanemidei, Iriopidei e Tentapidei. Falando um pouco sobre a família Tetrakenidei, é uma das espécies mais importantes de pragas na agricultura, incluindo espécies que atacam diversas culturas alimentares, desde árvores até plantas ornamentais em todo o mundo. O surto de árvores pode causar a perca da planta, assim como também a perca da colheita em todo. Existem cerca de 1.250 espécies, saímos de 3.877 plantas diferentes, mas cerca apenas de 100 espécies que são consideradas economicamente importantes por fazer danos à cultura superimportante na agricultura. Dentro desses árvores, o mais notório é chamado de Acara Arame. Vou fazer aqui a imagem dele. O que é o Tetrakenidei, o Surtiquet. Ele tem uma grande distribuição mundial. Ele é chamado popularmente como esse Acara Arame porque ele consegue produzir uma substância em forma de pera. A família passa no MD, tem um hábito alimentar bem diversificado. Eles podem alimentar de cumbos, de água e também de plantas. O meio é um círculo de 0,1 a 0,13 metros de comprimento. Na sua fase adulta, eles são duros e brilhantes, a maioria são translústidos. Mas, entretanto, a coloração dele pode mudar de acordo com a sua alimentação. O dimorfismo sexual é pronunciado, um dos machos maiores que a tem. Então, nós podemos observar o Acara em associação também com a mosca branca. Esse tipo de Acara também está bem responsável relacionado com alergias em humanos. A família Euriofidei possui cerca de 4 mil espécies de Acaras eripóides. Lembrando que os Acaras, por serem tamanhos bem pequenos e habitarem em várias regiões, é bem comum a gente encontrar espécies, gêneros, até famílias de Acaras que são desconhecidas. Dentro dessa família, elas atacam uma diversidade grande de plantas. Em vez de algumas espécies, eles desenvolveram capacidade de ter uma relação harmônica, com muitas plantas e não trazendo danos às plantas hospedais. Entretanto, alguns causam danos diretos ou indiretos às plantas, porque muitos deles são vetores de viroses. Acredito sim que um tipo de vetor é capaz de transmitir um tipo determinado de vírus, mas ainda existem alguns estudos aí que estão tentando observar se realmente é isso, se pode transmitir mais de um vírus por vez ou não. Eles são bem atualmente distribuídos à regra do mundo, tanto pelo seu tamanho, pela sua distribuição, como também pela capacidade deles de se aderirem a essa maquinaria que é utilizada na agricultura, então ele pode ser consultado por muitos produtos. E a família tem o Valpideu, compreende ácaros geralmente de corpo achatado, movimentos lentos, tem coloração alaranjada e vermelha. Seu ciclo de vida perpassa é ovo, água, protomínica, protomínica e adultos. Eles geralmente depositam seus ovos nas partes internas e protegidas da planta, portanto, algumas pessoas podem depositar em cima das castas, em cima de chuva e de outros ácaros. Dentro dessa família, nós vamos destacar o gênero Brave Paltis. Então nós temos uma mitografia também de Brave Paltis, que foi um gênero, uma espécie que foi desmembrada em várias outras espécies críticas e outras citadas. E por isso também ainda existe uma certa opusão em termos de classificados. Brave Paltis, que é um gênero que aprende várias espécies, mas algumas delas são mais importantes, como califórnicos, aliadésseis, foenenses, obovatos, papaenses. Aqui nós temos uma mitografia eletrônica de Inha. Aqui nós podemos observar Brave Paltis califórmicos, em dentro de Brave Paltis e em dentro de Brave Paltis califórmicos. E em dentro de Brave Paltis califórmicos e em dentro de Brave Paltis califórmicos. E aqui nós temos um padrão das microplatas formadas pelos seus perspectivos. Hoje você sabe que os Brave Paltis podem transmitir dois tipos de vírus, dois tipos de, tanto vírus citoplasmático como vírus nuclear. O vírus citoplasmático forma como se fosse vacúolos e viroplasmas no citoplasma, e você sabe que ele é o rotino endoplasmático. E o nuclear causa também algumas viroplasmas e vacúol de Inha. Eu trouxe para vocês alguns vírus presentes por buracos Brave Paltis. Aqui nós temos uma doença popularmente conhecida como frita verde do maracujazeiro. Aqui nós temos as diversas partes da planta do maracujá. Aqui as mentas e adultos de bruxo-xolínseis. E aí nós temos sintomas causados pela mancha verde. O próprio Brave Paltis também causa danos ao maracujazeiro. Ele se instala principalmente nas partes vasais, no mediano do maracujazeiro, e pode produzir então necrose, aclorose, o secamento de algumas partes vegetais e até a morte. E já o vírus em si, ele pode trazer algumas manchas, como os frutos maduros, amarilados, algumas manchas verdes, assim como também algumas manchas nos tecidos verdes, onde eles são tecidos de folhas mais verdes, causando também lesões necróticas nos estados. Aqui nós temos uma metodologia de sintomas da mancha verde, no que eu fiquei de tomar para fazer. Aqui a sépula, elas indicam partículas bastante formes contínuos nos sistemas do retículo endoplasmático. Aqui nós temos a plasiflora edulis e a plasiflora oriflora. O Brave Paltis também está associado à transmissão do vírus causado da mancha no lar, no cafeiro, em que nós temos sintomas nas folhas, que geralmente são formados por anéis concíclicos. Pode atingir o cafeiro aí nas diversas partes de desenvolvimento da planta. Aqui nós temos também frutos infectados em que nós temos um vírus apresentando alguns sintomas. Eles podem causar também esses anéis irregulares, em os frutos, e também pode estar relacionado ao amadurecimento, para causa também nos frutos infectados. Aqui nós temos uma mitoscopia elefanta, na mancha no lar do cafeiro, que é causada por um vírus que ataca o núcleo. nas folhas vegetais. E aqui nós temos essas partículas vaciliformes. Também está associado ao vírus causador da leprose dos cítulos. Nós temos aqui uma imagem de uma laranja doce, de cítulos silêncios. Hoje nós temos aqui ampliadas a colonização de álcool faenenses, de álcool faenenses. E aqui nós temos uma microscopia também mostrando esses vírus da ciliformes, causados pelo tipo de sinivírus, não de álcool faenenses, identificando a presença aqui de vírus e também de viropasma na supotosa. Bom, além da marcha de marafoja, da leprose dos cítulos e também da marcha no ar no café, o trevitófus pode ser vetoroso de vários tipos de vírus. Então, nós temos aqui sintomas causados em quatro plantas diferentes, quatro vírus infectivos diferentes. Aqui nós temos vírus, sintomas de infecção causada por um vírus do cítulos de pósis no aranjoide doce. Aqui nós temos o vírus espaçado por as razões narcóticas no salão e óleo poli. Aqui nós temos o vírus relacionado às marchas causadas na arquídea. E aqui também nós temos sintomas cloróticos relacionados com clero-bembro especioso. geralmente para fazer a detecção do vírus e também da pacificação dos ácaros que os outros fazem uma RT-PCR. Aqui nós temos a imagem de um gel de agarose evidenciando essa associação da presença de ácaro e a presença também do vírus. Nós podemos observar aquelas quatro partes das plantas que eu mostrei no slide anterior e aqui nós temos os respectivos vírus. N nós temos aqui o marcador molecular e aqui nós temos relacionados ao vírus laranja doce na fide na cloridão e na solana. Em vermelho estão a presença do material contendo do material de ácaros virulíperos. No segundo nós temos marcado em azul a presença de ácaros avirulíperos, ou seja, ácaros saudáveis que não apresentavam a presença de vírus. No terceiro aqui nós temos o controle positivo marcado para vocês em amarelo e esse controle positivo é feito com a presença da planta do material genético da planta já infectada, certeza que ela estava apresentando as cores sintomáticas para os respectivos vírus. E no parque marcado em verde nós temos o controle também das cores sadias, ou seja, não apresentado em vírus. Nós podemos observar então que os ácaros que estavam relacionados a essas viroses elas realmente todas apresentavam os respectivos vírus que infectavam as respectivas plantas. O vírus ele ataca em um processo infeccioso das plantas militerais de pacão dos pedidos fazendo então a sua replicação, tradução de proteínas, montagem das partículas e transmissão também por vetores. A transmissão por vetores ela pode se dar de forma básica e não persistente nem circulativa. A não persistente é quando o vetor ele não ingere o vírus, o vírus ele fica preso no aparelho bucal, então o vetor ele pode afetar um número relativo, pequeno, de plantas, três a quatro plantas, e o circulativo é quando o vetor ele tem que ingerir o vírus, passar ali por todo o seu sistema e depois sair novamente na sua salida no seu aparelho bucal. Ele pode ter circulativo persistente, circulativo não propagativo, ou seja, ele ingere, o vírus passa por dentro do vetor, entretanto ele não corre a multiplicação, então esse vetor ele vai ter a capacidade de infectar algumas plantas por semana ou por alguns dias e temos também o persistente circulativo propagativo, o vírus ele entra no tecido também do vetor, se multiplica e aí esse vetor ele vai ficar sendo transmissor do vírus pelo resto da sua vida, alcançando um número maior de plantas para introdução. Bom, os vírus eles causam grandes alterações anormalidades que podem ser visíveis ou não nos mais diferenciados de 60 espaços que deixam uma panha estreia estão relacionadas a grandes percas econômicas na agricultura e até um estudo realizado em 2018 que a quantidade de perca mundial na agricultura em decorrência de infecção de vírus foi equivalente ao que foi a 56% do que foi produzido no agronegócio brasileiro então prova a gente ver que foi um estimativo bem grande então é muito importante conhecer as vírus de transmissão as estratégias de manejo também e de controle viral nesse caso o vetor que a gente está falando aqui é o Acron então também para poder tentar ter alguns acaricidos também para poder atacar também o vetor bom eu trouxe para vocês também alguns estudos relacionados a transmissão de vírus por ácaros aqui nós temos da família eriofide que são neste primeiro estudo relacionados às ácaras que causam ganhos ao frigo nesse segundo aqui a transmissão de vírus pela série epilípe em alho e aqui nós temos alguns tipos de vírus alguns estudos transmitidos com o brilhopal seja aqui o copo de vírus preparado com o brilhopal escoensis em café aqui nós temos o cássimo de vírus de vírus preparado com o brilhopal escoensis em maracujazeiro no Brasil e aqui também nós temos um tipo de vírus também de família anão de corraduras que também foi associado aí à sua transmissão por brilhopal inclusive esse relato aqui tanto de infecção em caso de vitrose de citros como também foi detectado em plantas suculentes em presina na piada agora sextura de 2000 e para falar um pouco mais também sobre a transmissão de vírus preparado para o brilhopal que você escolheu esse trabalho é a transmissão de ciclos de prós espíritos por ácaros brilhopal de atéxis em quatro espécies diferentes de ciclos bom esse trabalho consistiu em treinitatas inicialmente eles colonizavam ele foi feito em uma casa de vegetação no México e ele já tinha todas as plantas controladas as plantas que estavam infectadas e também o brilhopal já está sendo devidamente coletado e catalogado primeiro o que precisaram isso é uma relação entre o período de acesso à exposição de vírus e a concentração de vírus encontrado nesses ácaros ou seja eles pegaram uma coluna de ácaros e colocaram para serem infectadas durante uma hora 12 24 36 e 48 horas e eles queriam saber se esse tempo de exposição do ácaro vírus fazia com que ocorresse o aumento da concentração de vírus no indivíduo depois de determinado isso o que eles fizeram eles fizeram a transmissão dessas espécies de brilhopal do ziotese nas diferentes ciclos que foram na toranja no limão na pangerina e na aranja e aí eles observaram se existia diferença na quantidade de vírus de infecção ou de população do brilhopal do ziotese nas determinadas culturas bom os resultados eles observaram aqui apesar do tempo de exposição não ocorreu uma diferença significativa na quantidade de vírus no breve papo ziotese isso pode levantar duas questões ou porque eles não deixaram um maior tempo o breve papo deveria ter uma maior quantidade de tempo de exposição ao vírus ou então esse sistema de infecção do brilhopal possa ser um ciclo ativo não propagativo ou seja ele tem o vírus passa pelo seu organismo mas o vírus não se multiplica dentro dele então como não teve diferença entre 1, 12 24, 36 e 48 horas eles escolheram um intervalo de 24 horas então aqueles ácaros que foram infectados durante 24 horas foram escolhidos e foram então levados para ser colonizados nas plantas eles observaram que todas as plantas foram todas as espécies de ciclos foram infectadas pelo breve papo e apresentavam na presença de vírus entretanto eles tiveram maior infecção e maior colonização também nas espécies de laranja e de anjurina e eles também não observaram uma diferença significativa aqui eles observaram também a quantidade de ovos de ácaras no estágio imaturos e também de ácaras adultos de greve papos e de após eles observaram também que na tangerina foi onde teve a maior quantidade de colonização de greve papos eles concluíram com esse estudo que não teve uma relação de concentração de vírus com o período de exposição como o general tem o vírus foi encontrado em todos os ácaras restados e o bruto papos de autésia transmitiu o vírus em todas as espécies de ciclo avaliados apesar de ter tido uma suscetibilidade diferente em cada espécie bom mas quais as estratégias de prevenção e controle de virões no trabalho anterior eles tinham já realizado como eu falei na fase de vegetação então eles já tinham as espécies previamente conhecidas entretanto o primeiro passo é você ter um local de coleta se você vai fazer dividir na fase de vegetação ou se você vai fazer um levantamento de dados também se você vai querer saber delimitar aquela área para ver se ali está com a ocorrência de vírus está com a ocorrência também de algum vetor transmitido esse vírus depois você vai ter que fazer também a identificação do material botânico e também a identificação do vetor como eu já falei alguns antecedentes trazem algumas confusões deveria ver esse lembramento das espécies e também por serem ainda muitas espécies desconhecidas e utilizar também alguns equipamentos como fazer uma microscopia de luz uma microscopia letrônica se possível e também testes moleculares para saber utilizando primers específicos para saber se você está realmente lidando com aquele vírus e realmente lidando com aquele vetor e quais são as medidas de controle de adurances se sugere que você faça e obtenha e utilize um material propagativo livre de vírus é atuar também não só contra o vírus mas também com os seus vetores não adianta você tratar aquela cultura em relação ao vírus e não tratar a propagação dos vetores porque pode levar essa infecção para outras plantas fora do campo da cultura reduzir ou evitar a introdução do patógeno incluindo a cultura e a sua distininação e utilizar então também os princípios de Róxer e só a exclusão como já falei tentar não ter etnocultura adquirir moldes ou adquirir planos que tenham essa defecção de vírus erradicar com o vírus não é uma coisa simples mas tentar fazer uma na erradicação do vírus também assim como no vetor proteger as plantas sendo plantas que são mais suscetíveis ou não também que está fazendo um isolamento genético adquirir planos que sejam resistentes a esse tipo de infecção também imunização quando o vetor ele já está na cultura uma terapia regulação e invasão para evitar tanto também o controle da virose na agricultura como também do vetor é isso obrigado tudo bem agradecemos a Renata e passamos agora ao momento das discussões perguntas dúvidas a palavra está aberta enquanto o pessoal se anima aí Renata eu vou fazer aqui duas perguntas a primeira delas qual a importância de se identificar corretamente o vetor no caso de viroses transmitidas por ácaros é importante saber o vetor porque tanto até com a reclassificação da espécie do vetor que possa ser também associado saber se o único vetor está associado a um tipo de transmissão de vírus ou se aquele vetor também pode estar relacionado a vários tipos de vírus perfeito muito bem e uma outra pergunta eu fiquei muito feliz que você colocou ali os princípios de Wetzel eu como fitopatologista acabei achando muito interessante que você fez essa abordagem mais fitopatológica e como você erradicaria um vírus transmitido por uma virose na realidade uma planta de um hospedeiro ocasionado por um vírus que seja transmitido por ácaros qual seria o procedimento que vem na sua cabeça como erradicar isso foi uma das coisas que me surgiu bastante dúvida também até pela forma de como o vírus ele pode estar alastrado e eu fiquei bem pensando nisso como que eu vou poder acabar com a futura por exemplo eu vou ter toda a minha futura ali se você tiver essa infecção eu vou ter que acabar tudo com ela eu olhei mais pelo lado do vetor tentar ou uma forma de controle biológico ou uma forma de atuar no vetor e esperar que esse vírus passe de uma planta para outra por conta da transmissão do vetor então eu creio que se for relacionado a isso a tratando o vetor de forma correta pode também tratar a infecção não tratar a infecção em si daquela no sentido de breve cálculos por exemplo ele transmite vírus que geralmente são lesões pontuais então assim parece que os vírus eles não entram no fluênio da planta e se passa pela planta inteira entretanto existe um vírus que sim então eu não sei se teria que acabar com aquela futura e também assim para determinada planta que está infectada e tratar o vetor para que ele não consiga passar esse vírus para outra planta a primeira abordagem que você fez é a mais lógica porque se você tem um vírus que é transmitido apenas por um ácaro única espécie porque também se esse vírus for transmitido por diversos vetores ou seja espécies diferentes e até grupos diferentes talvez até um ácaro mas também um outro inseto aí seria mais difícil mas se tiver apenas um ácaro transmitindo e também tiver um único hospedeiro aí a abordagem é mais fácil não seria realmente você trabalhar as populações daquele ácaro na área e certamente com o tempo você teria uma eliminação do problema agora não pode ser também transmitido mecanicamente que mesmo sem a presença do ácaro qualquer outro agente mecânico poderia transmitir essa virose então ficaria mais difícil então vocês vejam que não é fácil manejar uma doença para propor sua erradicação não é tão simples tem que ter vários fatores no caso de vírus de ácaros tem esse aspecto da transmissão apenas por uma espécie e também do vírus não ser transmitido nem por outras espécies em outros grupos no caso de insetos emíperos e outros e também a questão da transmissão mecânica enfatizando isso boa resposta gostei parabéns gente mais alguém vamos participar eu gostaria pegando a deixa da sua pergunta eu vi ali que um dos métodos de combate à virose citou a terapia o que seria essa terapia geralmente a gente quando fala em doença virótica geralmente fala realmente em erradicação se vem à mente então acho que a terapia está mais relacionada à questão do vetor do que do vírus eu não sei se estou correta mas assim por isso porque eu acho difícil ter alguma coisa que vai atingir o vírus como você falou geralmente a erradicação então acho que a terapia é tentar saber qual vetor está ali presente tratar no caso desse vetor para poder tentar e tratar também essa terapia como o professor falou bem lembrado o manejo das peças desinfecção das peças também que são utilizadas na agricultura até para poder não transmitir de uma planta para outra então eu acho que seja relacionada a isso Bacana Renato obrigado parabéns pela apresentação muito boa mais alguém eu tenho uma pergunta mas é mais de curiosidade também por exemplo existe a possibilidade do vetor ou que ele carrega dos ácaros ou alguma coisa parecida e ele também ser o principal polinizador dessa cultura que eu acho que nesse nesse cenário seria um dos piores possíveis para você tratar uma doença eu não sei te responder eu não vi nenhum trabalho relacionado a isso que o acro podia trazer tanto benefício como malefício na planta eu não sei te responder mas realmente isso traria muito mais dificuldade para poder tratar não sei te responder boa pergunta não sei se a Amanda também que estudos ácaros pode ajudar a Renata nesse aspecto eu ia até comentar agora também Josafá pelo que a Renata falou eu concordo com ela tem um tempinho a mais que eu estou trabalhando com ácaro eu nunca vi nenhum caso de um ácaro que seja polinizador na planta e ao mesmo tempo transmita uma virose então eu acredito dentro do que eu já vi e o que eu conheci que não eu não digo nem com relação ao ácaro eu falo por exemplo o ácaro ele é difícil de chegar lá ele pode chegar com um inseto pode chegar com alguma coisa parecida aí a disseminação desse ácaro entre a cultura ser causada por um inseto que talvez faça a polinização dessa cultura eu entendo você falar do caso da dispersão por forese o ácaro que é vetor ser carregado pelo dispersão mas eu dentro do que eu já vi na literatura nunca vi nenhum estudo sobre pode ser posso ser que sim mas entre o meu conhecimento também nunca me falo eu também não conheço no caso eu estudo alguns vírus dentro da fitopatologia nós temos conhecimento mas possa ser que tenha é questão de fazer um levantamento na literatura mas o que seria péssimo do ponto de vista da agricultura você ter algo que beneficia o ser inseto polinizador ao mesmo tempo ele transporte um ácaro que esteja um transmissor de um vírus daquela planta que ele está polinizando então realmente seria dar com a mão e tirar com a outra agora sim um ponto importante é que esse transporte que é feito por insetos de ácaros fitófagos os relatos são bem poucos na literatura são mais ácaros que tem outro tipo de alimentação então acredito que possa sim ter mas seria bem raro bem pouco frequente dentro do que eu conheço normalmente acho que a única alternativa que só daria para um caso desse seria o controle biológico se você eliminar a polinização você tem perda de cultura de qualquer jeito se você eliminar o vetor da doença que está trazendo o ácaro para ali ou você eliminar o ácaro você perde dos dois jeitos deixar o ácaro e manter a polinização ou eliminar o ácaro eliminando o polinizador agora o Josafá com relação a essa pergunta que você fez da terapia e abordando um pouquinho o que o Renato colocou no caso a terapia o foco seria sobre a planta e não sobre o ácaro em si a terapia seria sobre o hospedeiro que é um dos princípios de o Weitzel essa terapia veja só você pode ter o ácaro presente no campo ele ser um agente transmissor daquela virose mas não ter adquirido o vírus então uma população livre de vírus naquele momento se você introduz a espécie vegetal já infectada ou seja através de uma semente infectada de uma muda que você já comprou um produtor que não foi dono e está trazendo uma muda infectada para o campo a partir daquela planta ou daquelas plantas infectadas aí sim a população de ácaros naquela área vai se encarregar de levar as outras plantas sadias então a importância de se fazer um tratamento uma terapia sobre o hospedeiro aí faxando bem isso é importante porque você vai levar plantas livres do vírus para o campo mesmo havendo a presença daquele ácaro que seja para se transmitir a virose o vírus no caso aí não vai ter não vai ocorrer porque se não tem vírus presente na área como é que vai haver transmissão agora obviamente às vezes o produtor se preocupa muito com isso toma todos os cuidados adquirem sementes lobudas sadias com garantia e tudo mais o vizinho só atravessa a seca porque não tomou isso cuidado então os ácaros que possam ser trazidos de uma outra área produtiva que estejam com plantas infectadas vai com certeza chegar até a área com plantas sadias e vai haver a transmissão então a terapia é importante sim como forma preventiva em caso eliminar antes de você plantar tá bom mais alguém eu tenho uma pergunta para o Renato Cristiano Oi Renato Oi parabéns pela tua apresentação um tema bastante interessante eu acho apesar de não ser meu objeto de estudo e a minha pergunta tem a ver mais com o manejo e controle mesmo do ácaro já que ele é o vetor desses vírus então talvez o manejo dos vetores seria interessante e a minha pergunta é se tu sabe de algum algum tipo de controle biológico desses ácaros do gênero brevipal não sei outro ácaro predador ou fungo tu sabe alguma coisa sobre isso Cristiano eu estou entrando nesse estudo agora eu creio que a Amanda tem até mais um mais uma sabedoria em relação a isso de controle eu vi de forma geral no manejo realmente controle biológico né também e também uso de alunos acaricidas tá como manejo mas eu não sei assim se tem alguma espécie específica assim que é utilizado no controle biológico do recorto então assim a espécie eu não sei mas eu sei que dentro do controle biológico a família que é usada é a família fitoseide que dentro das famílias de ácaros é a família que abriga os predadores e dentro do controle biológico para ácaros fitófagos tem outras opções assim como fungos também tamapotogênicos acho que aí talvez já deixe-me falar um pouquinho melhor mas são as duas opções mais usadas para ácaros fitófagos ok obrigado Renata manda muito bem mais alguém então não havendo mais perguntas nós ao final quando tivermos o nosso debate interno podemos então abrir um pouco mais essa discussão obrigado Renata o tema é muito interessante você vê que despertou muito curiosidade então vamos passar a próxima apresentação seria da colega Amanda também na mesma linha sobre ácaros Amanda você pode então assumir a coordenação da sua apresentação quando aparecer se me avisa por favor já já tá ok ok então posso começar certo primeiro de tudo eu fiquei assim feliz porque a Renata falou de uma maneira mais geral sobre os ácaros então ela fez uma introdução para mim também na realidade porque eu escolhi um tema mais específico então eu sou a Amanda bom dia a todos do sol aluno do programa de pós-graduação em proação vegetal do mestrado e hoje eu escolhi falar sobre a dispersão do ácaro da necrose do coqueiro que é um ácaro da família ariofeide então o trabalho que eu escolhi trazer hoje para vocês ele foi publicado na Experimental da Playa de Acarology no ano de 2012 e é intitulado de estratégia de dispersão de acera guerreirões uma praga do coqueiro ele foi publicado tendo como autora principal a Andréa Galvão e um grupo de pesquisadores e colaboradores em sua maioria da Universidade Federal Rural de Pernambuco então o coqueiro tem nome científico coco no cifra e foi uma espécie que foi descrita por Linil ele é integrante é uma espécie integrante da família Aricace e sua origem se dá da região do sudoeste asiático além disso é a palmeira hoje no mundo mais cultivada nas regiões tropicais a sua distribuição se dá em mais de 100 países e estima-se que ocupe cerca de 12 milhões de hectares os cultivos de coqueiro em relação a produção a nível mundial os dois maiores produtores são países asiáticos as Filipinas e a Indonésia e dentro do Brasil os estados com os maiores índices de produção são Bahia o Pará o Ceará Sergipe e Pernambuco e a produção do coqueiro está diretamente ligada a essa importância econômica tanto do coco verde quanto do coco seco que funcionam aí são utilizados como matéria-prima para a produção de diversos produtos tanto da indústria alimentícia quanto da indústria alimentícia podem chegar até 30 metros de altura as folhas são do tipo penadas em média com 200 a 300 folhilos e os cachos que se originam das axilas foliares dentro dos cachos também se originam essas estruturas que são apontadas aqui pela seta em vermelho que são denominadas espiguetas que vão ser importantes para a compreensão do trabalho em relação ao acaro em si é a série guerreirones é uma espécie que foi descrita a partir de espécies coletadas no país no México ela foi descrita no ano de 1965 por keifer e faz parte da família eriofiide que é uma família peculiar dentro dos ácaros por apresentar só dois pares de patas e ainda incluir os microácaros que são ácaros conhecidos por serem ainda menores do que a maioria dos ácaros eles têm em média 255 micrômetros que seria mais ou menos um quinto de milímetro e o ácaro da necrose do coqueiro hoje ele tem ocorrência na América na Ásia e na África o corpo o formato do corpo como é possível ser observado nas imagens é a ver uniforme a coloração na grande maioria dos casos um tom branco leitoso mas também pode variar um pouco para o amarelo e outra diferença da família eriofiide em relação a maioria das famílias de ácaro é que a família eriofiide ela vai apresentar só dois pares de perna quando a maioria dos ácaros apresenta quatro pares de perna então em relação aos danos que o ácaro ele traz para a produção primeiro é importante falar que as colônias dessa espécie elas se formam no perianto do fruto debaixo das bráctas como é possível observar aqui nas imagens a maioria das colônias possui centenas de indivíduos e o dano que vai ser expresso no fruto ele está diretamente relacionado à alimentação do ácaro então é possível observar que no começo o dano ele vai se manifestar como uma mancha esbranquiçada ou amarelada logo abaixo das bráctas onde a base do triângulo normalmente está relacionada com o tamanho da colônia então com o passar do tempo a clorose também termina virando uma necrose e à medida que o fruto ele vai aumentando de tamanho também surgem rachaduras longitudinais no fruto e eventualmente o ácaro ele também pode se alimentar e infastar plantas imudas dependendo do nível de infastação algumas delas podem ser até levadas à morte e alguns estudos apontam que a presença do ácaro na cultura pode comprometer até em média 60% da produção dos coqueiros então ainda dentro da introdução a dispersão ela é um processo fundamental na manutenção da vida dos organismos e os ácaros eles são estimulados a se dispersarem em ambientes com a presença de inimigos naturais ou em ambientes onde a densidade populacional é muito alta aumentando os níveis de competição tanto por espaço quanto por alimento esses dois fatores em conjunto são responsáveis por fazer com que os ácaros terminem colonizando as novas plantas e a partir disso é onde entra o processo que é conhecido como dispersão então a dispersão pode ser classificada como dispersão involuntária que é a dispersão resultante da atividade antrópica onde o homem vai carregar mudas infestadas ou partes vegetais para outros locais e vai terminar levando junto o ácaro ou a dispersão voluntária que é quando o ácaro caminha de um ponto inicial até um ponto onde ele vai ser carregado por fatores bióticos no caso de insetos que a gente estava discutindo há pouco ou fatores abióticos como seria o exemplo aí do vento por exemplo é dentro da literatura se destaca três tipos principais de dispersão para as famílias de ácaros primeiro seria a florese que dentro dos ácaros fitófagos existem alguns relatos de ácaros associados a insetos porém são relatos acidentais são poucos são conhecidos mas existem a dispersão pelo vento que é apontada com o principal mecanismo de dispersão dos ácaros a longa distância e o caminhamento que surge aí com opção para ácaros fitófagos quando o objetivo é se deslocar em curtas distâncias então por que é importante estudar a dispersão desses organismos da produção vegetal sabe-se que na realidade entender como se dá a dispersão desses organismos que são consideradas pragas para as culturas facilita também o conhecimento do processo de infestação tanto dentro de um mesmo plantio quanto entre plantios diferentes e a partir do conhecimento sobre os processos de infestação é possível melhorar e aprimorar as ferramentas existentes de controle ou até desenvolver novas ferramentas como é o caso do ácaro da necrorose do coqueiro por exemplo se sabe que as colantes se formam debaixo das bráctas então no caso se forem desenvolvidos estudos para determinar os horários em que o ácaro se dispersa pode ser melhorada a forma que os inseticidas são aplicados e evitar um despesito de dinheiro porque no caso da pulverização se você for pulverizar sobre as bráctas e a pulverização não atingir os ácaros é dinheiro jogado fora então entender a dispersão é importante também para entender como funciona esse processo de infestação então dentro desse contexto que eu acabei de escrever o principal objetivo do trabalho foi avaliar os mecanismos de dispersão voluntária do ácaro da necrose do coqueiro sendo que as hipóteses levantadas foram de que o ácaro ou a espécie de ácaro se dispersaria caminhando sobre espiguetas que são as estruturas que eu falei há pouco e conectam frutos ou cachos segundo a segunda hipótese seria que o ácaro poderia se dispersar com o auxílio de insetos que são comumente associados ao coqueiro e a terceira de que o ácaro conseguiria se dispersar com o auxílio do vento acima de uma determinada velocidade então dando sequência à metodologia o trabalho ele foi desenvolvido no estado de Pernambuco como pode ser observado aqui à direita na ilha de Itamaracá todos os frutos utilizados no trabalho a menos que eu cite o contrário ao longo da metodologia eles foram retirados de cachos 4 da planta porque um estudo anterior intitulado de escala diagramática de Donde a série Guerreirões desenvolvido pela mesma autora do trabalho que eu estou apresentando para vocês ela especificou chegou à conclusão que os frutos do cacho 4 eram os frutos que apresentam maior índice de infestação pelo ácaro e todas todas as plantas utilizadas no trabalho foram da variedade anão verde ou verde anão então a primeira metodologia que teve como objetivo analisar a capacidade da espécie se deslocar na superfície de frutos ela foi desenvolvida da seguinte forma então foram recolhidos frutos considerados sem sintomas no caso dos frutos reconsiderados sem sintomas de acordo com a mesma metodologia eles foram coletados do cacho 2 das plantas esses frutos eles foram partidos de maneira longitudinal no centro e foram colocados em bandejas com a parte do corte voltada para baixo e com o auxílio de um pincel um ácaro adulto de idade desconhecida ele foi transferido para a superfície do fruto durante um período de cerca de 30 minutos então esses ácaros eles foram observados na superfície do fruto e tiveram observados o tempo que ele foi parar o tempo que ele passou parado e se movimentando qual o trajeto que ele percorreu que foi reproduzido como pode ser visualizado na imagem com o auxílio de uma câmera clara foi reproduzido o trajeto do ácaro em folha de papel A4 e a distância também foi anotada sendo que as condições de avaliação ficaram em conta da temperatura 27 graus Celsius 70% de umidade relativa e as luzes do laboratório permaneceram apagadas para esse primeiro experimento foram realizadas 20 repetições ainda seguindo a investigação da possibilidade do ácaro caminhar só que dessa vez entre os frutos conectados por espiguetas então a ideia desse experimento foi conseguir determinar se o ácaro ele se deslocaria a partir de um fruto infestado para um fruto saudável caminhando sobre a espigueta que conectaria os frutos então para isso primeiro foram coletadas 250 espiguetas contendo frutos infestados e depois 250 espiguetas contendo frutos saudáveis para a estimativa do número de ácaros nos frutos infestados foi feito um levantamento segundo a metodologia também descrita por Galvão em 2008 para chegar à conclusão de que nos frutos infestados a média de ácaros seria de mais ou menos 660 ácaros por fruto e para a confirmação de que os frutos saudáveis de fato eram frutos saudáveis e não frutos com baixo nível de infestação foram coletadas cerca foram coletadas cerca de 10% da quantidade de frutos que foi coletada para o experimento para que houvesse a confirmação sobre o esteromicroscópio de que de fato esses frutos eram frutos saudáveis então em um terceiro passo houve a eliminação dos frutos excedentes da espigueta porque muitas vezes na coleta a espigueta ela vem com mais de um fruto e para a montagem do experimento esse então foi ligado um fruto infestado com a espigueta a um fruto saudável com a espigueta então essas duas espiguetas elas foram presas para possibilitar o caminhamento do ácaro do fruto infestado para o fruto saudável esses frutos foram colocados em base de gesso sendo ligados através de um prego no qual se passou cola entomológica para evitar o caminhamento dos ácaros dos frutos para a base e após o período de 24 horas era então estimada a porcentagem de frutos anteriormente saudáveis com ácaros e foi também feita a contagem da quantidade de ácaros por frutos para esse experimento foram estabelecidos cinco tratamentos que corresponderam às distâncias entre um fruto e outro os cinco tratamentos foram de 10 20 30 40 entre 50 centímetros sendo que para cada tratamento foram realizadas 10 repetições e para cada repetição foram feitas foram feitos cinco pares então as condições para a experimentação foram as mesmas do experimento anterior com acréscimo do fotoperíodo de 13 horas os dados obtidos eles foram submetidos a análises estatísticas nesse caso análise de regressão linear que usou como variável dependente a porcentagem de frutos infastados e o número de ácaros por frutos e como variável independente os tratamentos que corresponderam às distâncias entre os frutos como a segunda metodologia para estudar a possibilidade do ácaro da necrosis se deslocar por forese foram realizadas metodologias que foram investigações de campo e também foram realizadas investigações de laboratório para as investigações de campo foram determinadas quatro espécies de insetos que são comumente associadas ao coqueiro são encontradas nos coqueiros com frequência primeiro duas espécies da ordem e menópteras duas espécies polinizadoras apis melifera e trigonospinips que são abelhas encontradas com frequência nas inflorescências dos coqueiros que foram coletadas com acílio de aspirador que é uma ferramenta entomológica para coleta de insetos bastante utilizada e para a coleta de coleópteros foram utilizados armadilhas para a coleta da espécie P.obiselus armadilha feita com frutos deixada na base dos coqueiros que atraem os insetos e para R. palmares uma armadilha com feromônio dentro de um balde foi colocado feromônio e alguns pedaços também de fruta para atrair os insetos então esses insetos coletados sempre no horário entre 9 e 10 horas e 15 e 16 horas eles foram colocados em álcool 70% no laboratório e foram submetidos a análise de identificação e quantificação então nesses insetos não só os insetos foram quantificados e identificados mas também os ácaros quando esses eram encontrados sobre o corpo dos insetos para avaliação da possibilidade do ácaro se expressar por forese só que dessa vez sendo investigada em laboratório foram utilizadas três espécies semelhantes ao do experimento anterior apis melifera trigona espinipes e foi acrescentado em outra espécie que também é comum ao coqueiro que é denominada de ateloca subrofela só que essa espécie ela foi obtida em laboratórios de criação para a realização do experimento envolvendo a floresta no laboratório em si foi então construída uma unidade experimental essa unidade experimental foi formada por uma caixa com as laterais recobertas por telas de nylon que eram perfuradas para garantir a respiração dos insetos que seriam colocados dentro da caixa então a unidade experimental consistiu nessa estrutura que foi construída e dentro dessa estrutura era então colocado um fruto infestado e um fruto não infestado além de um inseto de cada espécie por vez então o objetivo era saber se o inseto conseguiria dentro da caixa ele conseguiria carrear ácaros do fruto infestado para o fruto não infestado as condições de observação também foram as mesmas 27 graus Celsius 80% de umidade em um fotoperíodo de cerca de 13 horas sendo que essa unidade experimental foi utilizada em dois tipos de experimentos diferentes no primeiro experimento os frutos eles permaneciam intactos ou seja as bráctas não eram retiradas nesse caso os frutos infestados permaneciam com as bráctas e no segundo tipo de experimento essas bráctas eram retiradas para aumentar no caso a chance dos ácaros que ficam sobre as bráctas terem algum tipo de contato com os insetos dentro da unidade experimental então os tratamentos nesses dois tipos de experimento foram determinados primeiro por uma testemunha onde não houve liberação de insetos e depois cada uma das quatro espécies correspondeu a um tratamento sendo que para cada espécie foram realizadas seis repetições ou seja houve a liberação de seis espécimes e um espécime foi liberado de cada vez após o período de 24 horas então para cada repetição esses insetos eles eram coletados com o auxílio de uma pinça e colocados em álcool 70% onde eles eram agitados para que se houvesse algum ácaro preso sobre o corpo do inseto ele se desprendesse essas amostras elas eram avaliadas em estereo microscópico para a procura dos ácaros associados aos insetos e além disso nos frutos anteriormente colocados como saudáveis na unidade experimental esses frutos também sofreram investigação sobre o estereo microscópico para averiguar se o ácaro estaria presente tanto no corpo do inseto quanto na superfície dos frutos anteriormente considerados saudáveis então as médias obtidas da quantidade de inseto em cada tratamento elas foram submetidas a análise não paramétrica o teste de Wyckox através do programa SAIS para serem comparadas posteriormente e para avaliação da dispersão aérea que também foi investigada tanto em condições de campo quanto em laboratório para as condições de campo foram então preparadas armadilhas adesivas e armadilhas à base de água as armadilhas adesivas elas foram constituídas por material em PVC no formato quadrado de lado 30 centímetros e de espessura 1 milímetro esse material então é coberto por óleo mineral que funcionou como uma substância adesiva nas armadilhas já as armadilhas de água elas foram formadas de uma bandeja de lado de 30 centímetros e profundidade de 8 centímetros sendo que essas bandejas elas foram parcialmente preenchidas com 250 ml de água e para cada 250 ml de água foi adicionado 0,5 ml de detergente o detergente ele é adicionado porque se sabe que ele tem a função de diminuir a tensão superficial então como os erofides eles são muito pequenos os erofides caíssem na armadilha com a adição do detergente eles afundavam ao invés de boiar e evitavam no caso de perder ácaros da amostra para a instalação das armadilhas foram sempre as armadilhas foram sempre instaladas na variedade anão verde a cerca de 10 metros de altura a 1 metro de distância do chip e no terço basal da 14ª folha justamente por ser a folha que é mais próxima do cacho 4 então essas armadilhas elas foram instaladas com o auxílio de uma corda de nylon que permitiu que elas fossem amarradas uma armadilha de cada tipo de cada lado da mesma planta como eu falei aqui a 1 metro cada uma do chip e o experimento foi realizado em 8 plantas sendo que além de ser realizado em 8 plantas ele foi repetido duas vezes após um tempo médio de 24 horas essas armadilhas adesivas elas eram retiradas e levadas diretamente para a investigação em estéreo microscópio para a busca e quantificação dos ácaros que ficaram aderidos já as armadilhas de água o conteúdo das bandejas era vestido em frasco de vidro para se houvesse necessidade de armazenamento no momento da quantificação a amostra era vestida em placa de Petri e todos os ácaros que foram contabilizados na amostra eles eram levados para eram montados em lâminas de microscopia de luz em meio róis e eram então identificados com o auxílio de microscopia de luz a quantidade média de ácaros capturados nos dois tipos de armadilha foi então submetida a um teste T com o auxílio do SAS para comparação das médias de ácaros capturados do número médio de ácaros capturados e para a investigação da dispersão em condições de laboratório foi montado um túnel de vento esse túnel de vento consistiu num tubo PVC de comprimento de 100 cm e diâmetro de 15 cm e uma das extremidades desse tubo foi colocada uma armadilha adesiva semelhante à descrita na metodologia anterior só que essa armadilha foi colocada a 1 cm de distância do fim do tubo para garantir a circulação do vento no início do tubo na outra extremidade então foi acoplado um ventilador ligado a um transformador que foi responsável por gerar diferentes velocidades e no fim do túnel antes do início dos experimentos com o anemômetro sempre era medida a velocidade média do vento então esse experimento ele era feito removendo as bráctas dos frutos infestados para aumentar o contato dos ácaros com o vento gerado pelo ventilador e depois do período de 30 minutos essas armadilhas eram retiradas e era feita a contagem no número de ácaros sobre o estereomicroscópio as condições que foram utilizadas no experimento foram as mesmas dos outros experimentos só que com a crescente da intensidade de luz que foi medida em torno de 10 luxes com o auxílio de um luxímetro digital e os tratamentos eles consistiram nas velocidades pré-estabelecidas de 1 metro por segundo 2 metros por segundo 3 metros por segundo e 4 metros por segundo sendo que para cada tratamento foram realizadas 20 repetições e para garantir que nenhum resultado sofria interferência de um experimento anterior entre uma repetição e outra o túnel sempre era lavado com detergente e com o auxílio de uma bucha então os resultados eles foram os dados eles foram submetidos na análise de regressão ou através do programa SAIS onde a variável dependente foi considerada o número de ácaros e como variável independente a velocidade do vento que foram os tratamentos como resultado da metodologia dos experimentos realizados para o caminhamento do ácaro tanto na superfície de frutos quanto para o caminhamento entre os frutos através de espiguetas os resultados do primeiro experimento mostraram que num tempo de 30 minutos o ácaro ele caminha em média 22,5 centímetros e se mantém em movimento 27,5 minutos já para os resultados de caminhamento entre os frutos através de espiguetas o principal resultado foi que a distância dos frutos inversamente a distância entre os frutos ela é inversamente proporcionar a quantidade de ácaros que consegue sair de um fruto infestado e atingir um fruto saudável para infestar o fruto também anteriormente saudável além disso se constatou que a média de ácaros por fruto era baixíssima sendo que na menor distância foi encontrado cerca de 1,6 ácaros por fruto e a proporção de frutos infestados em contrapartida era alta porque na maior distância o menor número de proporção de frutos infestados foi cerca de 32% então com os dados obtidos foi gerado um gráfico relacionando o comportamento da variável Y em função da variável Y em função da variável X no gráfico A com R explicando 88% da variabilidade foi relacionado então número médio de ácaros por fruto com a distância como eu falei anteriormente é possível ver que com o aumento da distância o número médio de ácaros por fruto ele diminui e da mesma forma que o número de ácaros por fruto diminui diminui também a proporção de frutos infestados então discutindo esses resultados ambos os resultados dos dois experimentos levantam a questão quando comparado o primeiro experimento de caminhamento com o segundo experimento de caminhamento para o primeiro experimento que foi realizado em cerca de 30 minutos se constatou que o ácaro conseguia caminhar nesse tempo aqui cerca de 22,5 cm já no tratamento com espiguetas para o tratamento com a distância que era mais ou menos igual de 20 cm durante um tempo de 24 horas só cerca de 60% dos frutos foram dados como infestados o que pode sugerir que no caso do ácaro da necrose do coqueiro em superfícies mais rugosas a capacidade dele de caminhamento é bem menor quando comparado às superfícies mais vivas como a superfície de frutos por exemplo mas nada disso impede a afirmação de que de fato como acontece com a maioria dos ácaros pitófagos provavelmente o ácaro da necrose do coqueiro ele utiliza a capacidade de caminhar para caminhar entre frutos no mesmo cacho e entre frutos de cachos diferentes em um trabalho publicado por 87 por Mó e Alexandra eles comprovaram que frutos os ácaros eles conseguem se dispersar caminhando do fruto festado para flores e das flores para as espiguetas em relação aos resultados dos experimentos feitos para averiguar se o ácaro ele se dispersaria por florese em campo foram coletados 1.500 espécimes de insetos sendo que só foram encontrados ácaros no caso três espécimes de ácaros em apenas um espécime de peobeseus ou seja foram coletadas quatro espécies diferentes mas apenas uma espécie se mostrou em campo um potencial dispersão do ácaro já para os experimentos em laboratório com a testemunha aconteceu o que era esperado na testemunha não foram liberados insetos então não foram encontrados ácaros no fruto inicialmente saudável e no experimento que foi realizado nos frutos com bráctas só foram encontrados ácaros nos tratamentos de ápice meliféria e de peobeseus sendo que há mais frutos de nenhum dos tratamentos do experimento onde as bráctas permaneceram foram encontrados ácaros já no experimento onde as bráctas foram removidas foram encontrados ácaros no tratamento de ameliféria t-spinipes e peobeseus entretanto a única diferença significativa foi quando foi comparado o número médio de ácaros em t-spinipes e ameliféria com um P menor que 5% mostram que de fato houve uma diferença significativa sendo que t-spinipes apresentou uma média de ácaros maior que ameliféria e nos frutos do experimento sem bráctas foi consultada a presença de ácaros nos frutos anteriormente saudáveis nos tratamentos de ameliféria e t-spinipes sendo que não houve diferença estatística entre os dois já para discutir os resultados encontrados nos experimentos com forese tanto nas condições de campo quanto no laboratório primeiro em campo apesar de parecer pouco frequente assim como acontece com os demais ácaros fitófagos a forese ela não pode ser descartada então em campo as abelhas polinizadoras elas não se mostram como transportadoras efetivas de águia herói o que também foi confirmado por Mola Alexander no mesmo trabalho que eu citei anteriormente e a espécie Pelbiseulus ela se mostrou um potencial transportador do ácaro como eu falei como eu mostrei nos resultados anteriores o que era esperado porque essa espécie é uma espécie que é comumente encontrada em frutos com danos intensos do ácaro da necrose entretanto parece haver uma contradição dos resultados encontrados para polinizadores em laboratório e para polinizadores no campo já que em laboratório as abelhas se mostraram um potencial transportador do ácaro e no campo não no caso o que pode explicar essa diferença nos resultados é que em condições naturais as abelhas possuem baixa capacidade de transporte do ácaro justamente porque não é comum a visitação dessas abelhas aos frutos infestados e no experimento em laboratório a chance de visitação foi aumentada já que as abelhas elas ficavam presas durante 24 horas no mesmo espaço e além disso eu não sei se eu lembro de citar eram oferecidas iscas que ficavam sobre os frutos infestados justamente para aumentar a chance das abelhas visitarem os frutos onde os ácaros estavam presentes Griffith em 84 ele corroborou os resultados do laboratório também afirmando que não é comum as abelhas serem transportadoras do ácaro na necrose do coqueiro e P.O. Biseulos foi a espécie de coleóptera que se mostrou mais promissor porque apresentou resultados positivos tanto em campo quanto em laboratório já para os resultados da dispersão aérea em campo a armadilha à base de água se mostrou bem mais efetiva do que a armadilha adesiva sendo que a média de ácaros capturados na armadilha à base de água foi de 145,9 variando em 28 a média de ácaros e na armadilha adesiva 7,7 então a diferença encontrada foi significamente grande com P igual a 0,003 já nas investigações de inspeção aérea em condições de laboratório o principal que se destaca é que se mostrou que a velocidade do vento é proporcional à quantidade de ácaros capturados nas armadilhas adesivas sendo que com o aumento da velocidade do vento nos maiores tratamentos de 3 metros por segundo e 4 metros por segundo também aconteceu o aumento do número de ácaros capturados como é possível visualizar no gráfico como eu falei anteriormente aqui no eixo X tem a velocidade do vento no eixo Y o número médio de ácaros capturados então é possível observar que com o aumento gradativo da velocidade ocorreu também o aumento do número de ácaros capturados na armadilha sendo que o aumento que ocorreu da velocidade 3 para a velocidade 4 foi bem mais perceptível do que da velocidade 1 para 2 ou da velocidade 2 para 3 e R nesse caso explicou 98% da variabilidade então em campo e laboratório foi confirmada a importância da dispersão pelo vento para os ácaros fitófagos e mais ainda para os ácaros da família eriofídeo sendo que a média de ácaros na armadilha de água capturada pela armadilha de água foi significativamente maior do que da armadilha adesiva Zao e a Marinha publicaram em 97 um trabalho com eriofídeo confirmando que de fato as armadilhas de água são mais eficientes e no trabalho não pode ser determinada a causa para essa diferença entretanto o meu trabalho é com outra espécie de asséria e eu tentei fazer algo semelhante com a armadilha adesiva e eu acredito que o erro possa ter sido pela quantidade de óleo mineral usada como o ácaro é muito pequeno quando se coloca muito óleo sobre uma superfície dificulta muito a visualização de encontrar o ácaro mesmo com o cílio da lupa então pode ser que a diferença não tenha sido tão grande mas que a dificuldade tenha sido na visualização já que o ácaro da necrose é um micro-ácaro continuando as taxas de dispersão podem ser ainda maiores se foram utilizadas velocidades de vento maiores do que as que foram usadas no experimento sendo que a máxima do experimento foi de 4 metros por segundo e Griffith 84 Julio e Maria em 79 e Maria em 77 eles confirmaram que de fato para a série Guerreirone o vento é o principal mecanismo de dispersão sendo mais importante do que a forese em conclusão no nordeste do Brasil da dispersão de aguerreirones parece acontecer prioritariamente por caminhamento quando o ácaro quer se deslocar dentro da mesma planta por vento quando ele quer se deslocar entre plantas diferentes sejam elas de um mesmo plantio ou de plantios diferentes e a floresta apesar de parecer pouco frequente não pode ser descartada então era isso obrigado a todos essas foram as referências algumas das referências que eu utilizei tem meu e-mail para contato espero conseguir responder as perguntas se houverem e as que eu não souber me comprometo a fazer uma busca maior trazer as respostas posteriormente Ok, obrigado Amanda então nós vamos passar a nosso ao nosso momento de perguntas e para as dúvidas da apresentação podem começar se a gente tiver alguma pergunta por favor Amanda aqui é o Pairone primeiramente queria parabenizar pela excelente apresentação espero ter conseguido acompanhar aqui o que você falou o interessante dessas pesquisas que você busca os meios de transmissão e associar aos meios de controle você falou ali de armadilha eu tenho um conhecimento muito pequeno sobre a área de coqueiro de águas mas eu sempre quando eu ouvi falar de armadilhas era mais como coleta para análise ou então feito de coleta na sal seria uma forma de controle mas dentro do coqueiro se eu não me engano é a aplicação de ambicida correto? certo por exemplo tendo esse conhecimento o que o artigo mostrou exerce alguma influência na forma de controle? o que eu sei é que basicamente para o ácaro da necrose o que é mais utilizado no momento o que tem sido estudado também é porque a questão dos acaricidas é difícil com o ácaro da necrose porque eles ficam acarizados nas bráctas abaixo das bráctas então a questão da pulverização ter contato com o ácaro realmente fica complicado então eu sei que eles têm investido em pesquisas mais para a área de controle biológico utilizando predadores aí no caso do coqueiro eu sei que tem o neoseolus barac que é uma espécie da família fitoseide e o caso do fungo entomopatogênica a verebaciana eu acho se eu não me engano então assim a ideia de estudar a dispersão da espécie é para você fornecer mais conhecimento na verdade é um conhecimento mais de base porque a partir da base você constrói os conhecimentos que vão ser mais aplicados sem essas respostas a gente não chega ao final então eu acredito que seja um trabalho mais básico para servir de base para os trabalhos posteriores para chegar na conclusão e na construção de ferramentas mais aprimoradas de controle obrigado mais alguém mais uma vez novamente parabéns pela apresentação ficou bem bacana obrigado eu tenho um interesse um pouquinho mais especial sobre esse tema porque no sítio que eu moro que eu adquiri faz alguns anos originalmente aqui era uma pontação de coqueiro então eu tinha aqui eu tinha não o antigo dono tinha mais ou menos 7 mil pés pontados e por conta de pragas enfim e falta de manejo realmente porque a cultura era basicamente de exploração o coqueiro deu eu tiro eu vendo e nada retorna para o ambiente de forma de adubação de forma de manejo enfim depois que eu adquiri esse sítio teve uma praga aqui na região de anel vermelho sim e foi extremamente difícil de controlar e tudo tive que cortar um monte de planta e para começo de história para poder identificar quem era o real vetor daqui eu tive que colocar umas armatilhas bem rudimentares aquela que o pessoal faz com cano de açúcar ou com a palha do coqueiro mesmo aberta dentro da garrafa para poder capturar os bichinhos os besouros no caso eu acabei achando dois grandes aqui foi o molinatus coreaceus se não me engano posso estar enganado com o nome dele porque foi bastante tempo e o segundo que a gente encontrou bastante aqui foi esse rinconcórum desfalmado e sendo biólogo uma coisa que eu sempre notei é que por exemplo essas infestação de fungos e necrolases elas eram menos evidentes quando a gente chegava mais perto da praia aí fui ler um pouco a respeito da literatura e me deu um eu vi algumas pessoas fazendo mais a título prático e eu coloquei aqui no sítio nos pés que eram mais baixos né com até oito nove anos e eu tinha plantio que era bem antigo coisa de doze quinze anos já que era mais difícil de acessar então eu coloquei foi uma tentativa e erro eu coloquei numa área não coloquei na outra foi o sal grosso certo e isso foi uma coisa bacana que aparentemente inviabilizou eu comecei a ter bem menos incidência desses fungos e uma outra coisa que eu tentei fazer mas isso foi posteriormente foi uma sem usar defensivo químico na época eu estava com recursos bem limitados foi uma mistura com tinha duas opções ou você usava óleo de algodão ou você usava o óleo mineral eu sei que na área que eu fiz o controle um pouco mais eficiente que eu coloquei esses dois tratamentos a incidência de tanto de fundo de lixa pequena de lixa grande de ácaro de qualquer coisa nossa teve um acréscimo fantástico e realmente eu não achava que esses ácaros causassem tanta perda até eu fazer o cara crachá foi um negócio absurdo e nessa parte de ácaros propriamente dito nesse caso para controle o ideal então seria controlar esse vetor principal quem está levando direitinho então valeria mais a pena continuar investindo em fazer armadilhas para captura dos bichos do que tentar fazer o controle batendo tudo direitinho dentro do que eu li acredito que seja esse controle do vetor seja a principal opção você explicou direitinho você falou sobre a questão da proximidade com a praia também isso eu não me aprofundei nessa parte assim pode continuar não perdão já tinha eu não me aprofundei nessa parte mas eu vi alguns trabalhos sobre isso eu posso até encaminhar depois e aí você dá uma olhada mas eles abordam também essa questão da proximidade com a praia eu achei bem legal deve ser o salido algum tipo de mineral que impede a proliferação bem desses bichos eles não curtem muito praia quando não curta tanto praia quanto a gente ok mais alguém quer fazer algum questionamento? Amanda Alessandro parabéns pela apresentação obrigado deu pra ver que você tem domínio do assunto sabe muito sobre Acre eu só fiquei em dúvida em relação a um método estatístico utilizado ou não paramétrico em um experimento em todos os outros ele usou estatística paramétrica e um só usou paramétrica lhe deu alguma significativa pra isso? na realidade não trabalho não eu não sou nenhuma métrica em estatística mas assim se eu não me engano deixa eu só dar uma voltada rapidinho aqui no slide é não no slide nem no trabalho ele justificou o motivo pra utilização de um não paramétrico quando os outros foram paramétricos então eu também não sou nenhuma mestre em estatística mas tentando te ajudar eu acredito que ele tenha utilizado esse teste não paramétrico porque quando ele rodou estatístico os dados eles não seguiram as pressuposições da análise de variância e aí nesse caso aí utiliza-se um teste não paramétrico da questão da distribuição? isso se não apresentou distribuição normal mesmo com a transformação dos dados aí utiliza-se um teste não paramétrico tá obrigado mais alguém quer colocar alguma coisa? se não eu quero só te fazer uma pergunta Amanda você falou sobre alguns insetos que foram trabalhados pela autora é a autora que foi a autora mesmo? Andréa Serra Galvão orientada do professor Mano da Universidade Federal Rural de Pernambuco perfeito esse local que foi feito experimento os coqueiros todos foram lá em Pernambuco ou ela veio para cá para o sul da Bahia? não todos em Pernambuco ah tá por isso que eu estranhei porque nós temos aqui na região outro inseto extremamente importante para as culturas do coqueiro e dendê que é o rinócemos barbirossis aí eu estranhei porque não foi incluído o vincófilos palmaras também é muito importante inclusive também é o principal vetor do anel vermelho do gramatório de bússia flântica dos cocófilos mas tudo bem isso vai me responder a primeira questão e a segunda você de fato acha que o vento na nossa região poderia ser o principal agente de disseminação do ácaro ou você tem outra outra suposição ou algum outro dado que já foi gerado? eu acredito que seja o vento não só para a questão do asséria guerreirões mas para o ácaro que eu estou trabalhando também que eu não falei por causa da questão do tempo mas escolhi esse trabalho porque ele é diretamente relacionado com o trabalho que eu estou desenvolvendo só que é com o erofídeo que é o ácaro da gema do cacaueiro que é o asséria reésia do mesmo gênero do asséria guerreirões então assim os testes para que a gente se voltou inclusive a gente está desenvolvendo as armadilhas eu pensei em trazer mas se eu não estava pronto fiquei com receio do trabalho ficar incompleto assim a nível de apresentação então a inspeção pelo vento do que a gente já tem de resultado realmente é o que se mostra para o erofídeo principalmente que é bem pequeno mais eficiente eu acredito que seria geral da família mesmo é, provavelmente sim não sou muito entendido porque não é minha área mas aparentemente tem importância maior do que os demais agentes sim ok, gente mais alguma pergunta alguém está querendo se manifestar aí se não eu vou encerrar por aqui eu vou passar então a a nossa discussão interna eu vou agradecer a todos os nossos ouvintes e os que assistiram aí ao YouTube nosso colega Rafael outros alunos que prestigiaram e a gente espera que amanhã a transmissão seja melhor sem menos interferências sem menos erros e a semana que vem melhor ainda do que essa eu acho que não só os nossos alunos como eu também estou estamos nós todos estamos nos aperfeiçoando nessa novidade que é a fazer o curso online então os equipamentos nem sempre são adequados as técnicas que nós conhecemos e às vezes não nos aprofundamos porque ainda estamos caminhando no início para que atinjamos um aprofundamento melhor então agradecemos ao pessoal do YouTube eu vou então encerrar a transmissão e vamos manter aqui a nossa sala a discussão interna obrigado a todos a todos e aí Obrigado.